No dia 9 de novembro de 2003, no Pride Final Conflict, em 2003, tivemos a final do GP dos médios no Pride. E com isso, o primeiro encontro entre Wanderlei Silva e Quinton Rampage Jackson. Seja muito bem-vindo ao canal Jabinucation, um canal de MMA feito de fã para fã. Temos vídeos desse esporte maravilhoso aqui toda semana. Então se você é fã de lutas, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. No vídeo de hoje, veja como foi Wanderlei Silva vs Quinton Rampage Jackson. O cachorro louco Wanderlei Silva, em 2003, já tinha feito 16 lutas no Pride. E nunca tinha perdido para ninguém. O cara era campeão peso médio e já tinha defendido seu cinturão duas vezes. E entrou para esse GP dos médios como o grande favorito. E para chegar até a final do GP, ele teve que derrotar o Sakuraba nas quartas de finais por nocaute. E o Hideriko Yoshida por decisão unânime na semifinal. Já o Rampage Jackson tinha um modesto cartel de 5 vitórias e 2 derrotas no evento japonês. Porém, ele já havia mostrado uma grande força física e muita potência nos golpes, somada com uma agressividade assustadora. E para chegar até a final do GP, ele teve que bater o Murilo Bustamante por decisão dividida nas quartas de finais e o Chunk Liddell por nocaute técnico na semifinal. E vocês já devem saber que o Liddell vinha como representante do UFC, de olho em uma super luta contra o Vanderlei Silva. Mas acabou parando na semifinal perante ao Rampage Jackson. E assim, com os dois qualificados para a final, tivemos o primeiro encontro entre esses dois monstros dentro de um ringue. E o resultado disso foi histórico. Enfim, veja como foi Vanderlei Silva vs Quinton Rampage Jackson. E o resultado disso foi histórico. E o resultado disso foi histórico. Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o seu like, caso você tenha gostado. E deixe aí nos comentários também sugestões para mais vídeos aqui do quadro, veja como foi. Eu vejo você nos próximos vídeos. Valeu, falou, tamo junto sempre. E aí